Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Como Está Hoje. Como está hoje o cantor Bob Seeger. Robert Clark Seeger é um cantor dos Estados Unidos famoso nos anos 70 e 80 com músicas como Against the Wind, Turning the Pages, Night Moves, entre várias outras músicas. Bob nasceu em 1945 em Michigan, nos Estados Unidos e começou a sua carreira musical na década de 60. Famoso por misturar rock com músicas românticas, Bob foi um dos cantores que mais venderam discos na história da música, tendo vendido mais de 75 milhões de discos ao longo dos anos. Além de estar no hall da fama do rock'n'roll e ter uma estrela na calçada da fama de Hollywood. Porém, algumas pessoas notaram que Bob havia sumido da mídia e acharam que o cantor havia falecido. Mas ele ainda está vivo e tem 77 anos de idade e ainda continua em atividade. Ele tem uma página oficial no Instagram com 141 mil seguidores e ocasionalmente posta alguma coisa por lá. E apesar do tempo passado, ele ainda segue sendo lembrado e escutado, principalmente quando o assunto é anos 70, 80, flashback e músicas antigas. E você o que acha? Comente aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!